Bom, como já muito bem argumentado pelo deputado Thiago Mitrô, o novo orienta sim pela retirada de pauta, entende que não se justifica votar essa matéria agora, na verdade não se justifica votar essa matéria em momento algum, se faz necessário esse tipo de auxílio. Em outros estados, que se justifique, que se discuta esse tema de uma forma mais correta, e não no meio da pandemia, a gente votar isso aqui no plenário diretamente, sem entender o real impacto para o povo brasileiro, para a sociedade, lembrando que quando a gente fala de projetos, a gente não está falando, o dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro sai de algum lugar e sai do bolso do povo brasileiro, principalmente daquele que mais sofre e está sofrendo ainda mais com esse momento de crise. Então, por isso o novo orienta sim pela retirada de pauta. Avante.